As carnes bovina e suína brasileiras terão mais espaço no mercado internacional. Seis estados receberam reconhecimento internacional de zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi dada pela Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE. As novas zonas livres de febre aftosa foram reconhecidas em seis estados. As localidades abrangem o Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, 15 municípios do Amazonas e cinco no estado do Mato Grosso. O Brasil possui agora 44 milhões de cabeças de gado em áreas livres de febre aftosa sem vacinação, o que corresponde a 20% do nosso rebanho, bovino. Essas novas áreas se juntam ao estado de Santa Catarina, que já possui a certificação internacional há 14 anos. Esse produtor do Rio Grande do Sul contou que o estado reivindicava o status sanitário há 58 anos. Sabemos que a responsabilidade pela manutenção deste status não envolve somente autoridades e entidades, mas principalmente nós, criadores, que somos os responsáveis. Para manter essa conquista que foi dura para chegar até aqui, nós temos que nos comprometer a fazer a nossa parte, senão não adianta nada. A estratégia do governo agora é manter um sistema diferenciado de fiscalização e vigilância para proteger a área. O Brasil tem responsabilidade, o Brasil tem sanidade, portanto, nós vamos seguir trabalhando para a abertura de novos mercados. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados.